Fala galera, e aí, como é que tá vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Pra você que não conhece ainda, eu sou o Saladinha, seja bem-vindo ao canal de aquarismo que faz de tudo e mais um pouco. Hoje eu quero consertar duas coisas que a gente falou no vídeo anterior e eu mostro hoje ainda pra vocês. A primeira delas... Demorou, mas chegou, galera. É, demorou, mas chegou. A gente começou o vídeo e eu falei pra vocês, demorou, mas chegou. Galera, não foi a demora de entrega do filtro UV, beleza? Então, pra quem entendeu, demorou pra comprar, demorou pra chegar o UV no caso do Saladinha? Não, galera. Pelo contrário, demorou a gente fazer a instalação dele. Pra vocês que acompanham o canal do Saladinha, já faz mais de dois anos que a gente tá pra instalar esse UV. E agora que a gente sobrou um tempinho e agora que a gente conseguiu fazer a instalação, beleza? Então não é a entrega que demorou, não. Beleza? Então se você quiser adquirir um UV desse, entra lá no site da Cubos e aproveita, tá bom, galera? A entrega deles é rapidinho, tá joia? E outra coisa que eu quero consertar nesse vídeo que eu falei pra vocês que ia demorar 15 dias pra gente fazer a atualização. Volto daqui 15 dias mostrando pra vocês o resultado. E eu tava muito enganado nesses 15 dias, viu, galera? Sabe por quê? Hoje eu faço a atualização pra vocês após 48 horas. É mole? Vamos ver como é que tá o lago? Após 48 horas de instalação do filtro UV 95 watts da Cubos. Bora! Olha aí, galera. Olha que lago que ficou agora. Aí dá gosto, não? Aí dá gosto o Saladinha. Olha aí, galera. Aí dá gosto o Saladinha. Deixa eu ver se vai subir as carpona grandona, galera. Vou mostrar pra vocês já. As carpa húngara. Clareou muito rápido. Olha aí a baita aqui, ó. A baita aqui, ó. Vamos ver se ela vai... Ah, sobe não, hein? Ó. O pintadinho, eu vou pegar um pedacinho de carne lá, vou ver se eu consigo trazer ele aqui pra cima. Vamos ver, né? Galera, eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado com o resultado. Vocês não fazem ideia. E eu imaginava, eu tava falando com o PH, falei... Pé, eu acho que uns... Uns 15 dias, mais ou menos, pra limpar essa água. E olha aí, galera. 48 horas. 48 horas. Isso aí, você tá doido. É demais da conta. É demais. Resultado excelente, galera. Tá aí, pra quem queria ver o resultado. Ainda não tá 100%. Ainda não tá 100%. Porque 48 horas também, né, galera? Só tô mostrando pra vocês a eficiência de rapidez, né? De resultado do UV. Mas ainda eu vou atualizar pra vocês cristalino mesmo, pra dar pra ver o fundo. Já tá dando pra ver o fundo. Tá vendo aí, né, ó? Ó. A carpa ali embaixo, tá vendo? Ó, grandona. Mas não tá daquele jeito ainda, com um fundinho bem clarinho. Não é igual eu queria que tivesse. Quem sabe, né? Mais 24 horas. Eu volto atualizando pra vocês. Aí sim. Aí cristalino mesmo. Bom, vamos ver se eu consigo chamar o pintadinho aqui. Isso aqui é tilápia San Peter, tá bom, galera? Não é carpa não, tá? Eu tenho carpa aqui, mas é carpas escuras, tá vendo? Ó, carpas húngara. Carpas húngara ou húngara. Então, não tenho carpas coloridas. Ó, tem uma ali, ó lá, outra ali, ó. Eu vou deixar elas mansinhas, mansinhas agora, porque esse lago vai virar um lago de estimação. Ó o meu pavão lá, cantando. Vamos ver se o pintadinho vai vir? Quando a água tava, quando a água tava mais escura, o pintadinho vinha, né? Agora vai ter que, vai ter que acostumar ele desse jeito. Com a água cristalina assim, vai ser meio complicadinho, hein? Mas a gente vai fazer isso aí à noite, sempre fazendo à noite, igual eu tô, igual eu tô fazendo já, né? Tratando deles à noite. É, do pintadinho, do, do, do setfish. E aí eles vão acostumando. Olha, galera, a carpa lambendo o fundo lá. Eu acredito que mais, é, 24 horas, esse lago aqui vai tá totalmente cristalino. E eu vou voltar atualizando pra vocês, após 24 horas então, beleza, galera? Então, clareamento do lago de 18 mil litros, verde do jeito que tava, em 72 horas, pra ficar cristalino. 18 mil litros, com o V, 95 watts. É mole? Hum? Vamos tratar das bocudinhas ali, galera, pra gente ver? Olha o curiosinho aí, ó. Olha o curiosinho. Coisa linda. Olha aí, ó. Ó. Olha o bicho aí, ó. Caramba, onde que ele veio buscar, velho? Não sei se o celular pegou. Mas o bicho saiu pra fora pra pegar a carne. O bicho tá monstro, hein? Olha aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha o curiosinho aí, ó. Ah, moleque. É você mesmo, moleque. É você mesmo, molequinho. Olha o cervejinho lá embaixo. Tá de boa, hein? Tá de boa. Tá subindo na água clarinha, né? Ele tá subindo com a água clarinha. Olha ele aí, ó. Ó. Subindo, subindo. Ó. Ahá, bicho. Ele tá com medo, não. Tá subindo com a água clarinha. Olha ele aí. Ó, tá lá embaixo. Ó. Subiu? Subiu? Olha. Ô, bicho. Dá bote danado. E ele vem pra pegar, hein? O bichinho vem pra pegar mesmo. Boa, boa. Boa. Ó. Ih. Vou acostumar ele na batida aqui, né? Acostumando ele na batida e trato. Subiu, subiu, subiu. Chega. Chega. Olha a carpona lá. E eu volto atualizando nas 72 horas de UV, tratando do curiosinho na mão, fazendo mergulho. Ok, galera? Olha ele aí. Vamos lá. Está com fome, hein? Bicho tá com fome Bicho esfomeado É, os catfish não subiu não, hein? Nenhum O pintadinho é violenta Olha ele aí de novo Olha ele aí de novo Olha ele aí Eu não tô nem vendo o que o celular tá filmando, mas Olha, tava aqui na minha mão sem vergonha, rapaz Ah, tá manzinha, ah, olha lá Ah, tá manzinha, ah, tá manzinha Ah, tá manzinha, ah, tá manzinha Ah, tá manzinha, ah, tá manzinha